Amado São Cipriano, hoje me aproximo de Ti em espírito e coração, unido pelo elo inquebrável da fé, para invocar Tua intercessão. Tu, que em Tua jornada de transformação encontraste a luz do amor divino. Meu pedido, embora simples, carrega a profundidade de minha alma. É pelo amor, esse sentimento que, em sua essência, é a própria manifestação do divino entre nós. São Cipriano, homem de fé inabalável, que trocaste a escuridão pela luz, peço Tua ajuda. Assim como o trabalhador que, com suor e determinação, molda o mundo com Suas mãos, meu coração busca incansavelmente o amor. Não um amor efêmero, mas um amor que, como a rocha, resiste ao tempo e às tempestades da vida. Rogo a Ti, São Cipriano, com Tua sabedoria e poder, que me auxilies nessa jornada. Que o amor que busco não seja apenas um sentimento, mas um compromisso de cuidado, respeito e compreensão mútua. Que seja um amor que me inspire a ser melhor, que me desafie a crescer e que me conforte nos momentos de adversidade. Assim como o povo que, com coragem e esperança, luta por seus direitos e por uma vida digna. Meu coração luta pelo amor. Peço com humildade e esperança que me ajudes a encontrar esse amor. Que ele seja construído sobre alicerces sólidos de respeito, compreensão e carinho. Que seja um amor que, como o sol, ilumine meus dias e, como a lua, suavize a escuridão de minhas noites. São Cipriano, em Tua infinita bondade ouve minha oração. Que com Tua intercessão possa encontrar o amor que busco e, com ele, a paz e a felicidade que tanto desejo. Amém. Amém. Obrigado.